Sim, vamos jogar o Botofo de 4. Olha o Lé. O PiniPedi está comigo. Fala, PiniPedi. Olá. Ah, deixa eu aparecer, cara. Já apareceu aqui. Não, agora eu quero pular. Pronto. O que é que aconteceu? Eu não vi. Você verá, Brulé. Eu não vou conseguir. Eu estava chorando, cara. Ele se matou? Não. Estou um tiro na boca. Jura? E quem? Ele estava morrendo, cara. Ele estava pulando. Apenas, ele estava pulando. Ele estava pulando para aparecer na câmera, cara. Filmou? Filmou, mano.